A falta d'água, hein? Mexeu com a sua vida? Pode ser que sim. Continua a afetar a rotina de nós, moradores da Grande Floripa. Segundo a Kazan, ainda é preciso de mais chuva, expressiva mesmo, para a situação da captação ser totalmente normalizada. Eles têm dado um jeito aqui, um jeito ali, mas normalizado ainda não está. Vamos ver. Na casa do Odair, a estiagem mudou os hábitos da família, que vê água na torneira somente algumas horas do dia. A gente está faltando muita água, a gente mora mais aqui embaixo, ainda mais lá em cima. O pessoal está sofrendo bastante, isso está indo há um mês. Jaison também está com uma situação complicada em casa e na empresa. A gente está economizando água em casa, está evitando lavar roupa, está evitando lavar calçada, fazer muitas coisas em casa. Em entrevista coletiva, a Kazan explicou que hoje as condições estão melhores, mas a chuva ainda precisa ser mais significativa para as condições voltarem ao normal. Tem que ter mais chuva durante essa semana, semana que vem, para poder manter essa vazão necessária para poder atender o número de pessoas da região metropolitana. É o rio Cubatão quem está compensando a falta de água no manancial de Pilões. Por conta disso, mais três bombas serão instaladas no Cubatão para ajudar na captação da água. A gente está prevendo instalar, naquele prazo de 15 dias de terça-feira passada, a gente está lá, essas três bombas, que a gente vai ter um ganho de vazão de mais de 300 litros por segundo, que dá uma segurança maior no sistema. Um dos recursos importantes durante esse período de estiagem tem sido os reservatórios. Hoje, a Kazan mantém 42 estruturas que comportam 66 milhões de litros de água e ajudam a abastecer cinco municípios da Grande Florianópolis. Ainda para este ano, a companhia planeja construir mais dois reservatórios, um no Monte Cristo e outro em Forquilinhas. São reservatórios que dão suporte para o abastecimento da rede durante o dia, sendo reabastecidos durante a noite. O gráfico mostra exatamente essa condição de baixa nos horários de maior consumo. É que nem o cliente, ele tem que ter um reservatório adequado para um consumo de um dia, porque durante o dia, geralmente, baixa um pouco a pressão da redistribuição, ele consegue manter a noite encher de novo o reservatório, então ele não vai ter problema no abastecimento. O que tem auxiliado a Kazan nesse período de estiagem tem sido a tecnologia. Em tempo real, os pontos são acompanhados, permitindo uma resolução mais rápida dos problemas. Todos os sistemas hoje são monitorados remotamente, em tempo real. Isso faz com que qualquer problema de bomba, recalque, qualquer ação que seja necessária no local, a gente saiba antes de uma pessoa passar lá para verificar. Um problema detectado pelos moradores do Dona Adélia foi um vazamento intenso de água, justamente em uma cisterna da Kazan. Eu vejo, geralmente, quando dá uma falta de energia, uma queda de luz, a adutora que joga água para a nossa caixa aqui em cima, ela não volta, e quando ela volta, ela volta com esse vazamento aí que vocês estão vendo. E isso fica horas e horas, às vezes fica a noite toda, às vezes fica um dia inteiro, até a Kazan vir aqui e fazer o conserto. Um vazamento que é consequência da falta de água na rede e que a Kazan busca solucionar para que não volte a se repetir. Ela foi um problema pontual porque ela tem uma cisterna, e a cisterna é controlada com uma boia mecânica. Então, por um período de estiagem que teve, provavelmente ela ficou muito tempo na posição aberta, e com a melhoria que teve no sistema, agora essa noite entrou um volume maior de água, ela não conseguiu vedar toda a água que estava entrando. Então, a gente já recebeu a reclamação hoje por volta das 6h30, já foi uma equipe para lá, estamos trocando ela para uma boia um pouco mais avançada, que consegue fazer o controle à distância, como a gente mostrou aqui. Então, essa aí tem uma boia automatizada, que eu consegui fazer uma intervenção à distância.